Boa tarde aí, são 14 horas e 30 minutos, dia 22 de janeiro de 2015 Quero agradecer a todas as pessoas que assistem os meus vídeos no Youtube Que curtam, que compartilham Os vídeos, os primeiros vídeos foram feitos com uma certa inexperiência minha Talvez tenha sido infeliz em alguns comentários, algumas coisas Por não ter focado bem o assunto, sobre o que e como e por que Então, talvez haja muitos erros em alguns dos primeiros vídeos Devido a falta de experiência de fazer o vídeo E a gente vai fazendo, vai se aprimorando Esse vídeo aqui é sobre a pauta do maior público meu aí Que tem aí na internet da minha comunidade, no Facebook, o Diário de Borda do Caminhoneiro E a piazada que segue eu aí, que houve é sobre os flogueiros Pra quem não sabe, flogueiro E outra palavrinha ruim de falar, flogueiro É... do flogão São esses piados que ficam na BR, em cima de passarela, tirando foto de caminhão É... quando vê os caminhões bonitos, paisagens, essas coisas Eu não vou entrar detalhadamente no que é Pesquisem no Google que vocês vão achar Então daí eles fazem um link, fazem uma página, tiram foto de caminhões Cuidarada toda e posta em suas páginas Os vídeos anteriores aí, falando sobre flogueiro É... deu muita polêmica, muita conversa, muita discussão E eu me propus a fazer uma entrevista com a Polícia Rodoviária Federal Principalmente Sobre o que a piazada falou, né Sobre dizer que tem essa perseguição É... que a polícia persegue eles, essas coisas da hora toda E... eu tô tentando Já pela terceira vez que eu tento uma entrevista com a Polícia Rodoviária Federal Mas como é um órgão oficial Ela necessita de um canal de comunicação Você tem que fazer um contato certo com o inspetor Tal que é uma pessoa da comunicação social Da Polícia Rodoviária pra ser Feita uma entrevista, né Haja vista que vai pra internet Há uma vinculação na rede Então existe todo um canal Pra ser seguido Não pode ser uma coisa assim aleatória Já conversei em off Várias vezes aí com a Polícia Rodoviária Federal E... mas oficialmente ainda não consegui fazer uma entrevista Mas tamo próximo E vou fazer uma pauta, né Pra que eles respondam sobre As perguntas que o pessoal pergunta pra mim Sobre o flogueiro, sobre caminhão arqueado Exploração sexual infantil Sobre direção perigosa Então vou fazer uma... uma lista de perguntas E... e no dia que eu for fazer entrevista Eu vou falar... falar as perguntas Focadas nesse assunto Sobre a... a pesada que tira foto da BR aí dos caminhões É... e de adiantado aí, pessoal Existe também muita fantasia dessa pesada Achando que... a polícia tá perseguindo eles Que não sei o que, que não sei o que lá Eu... ouvi o lado dos flogueiros E... não vou defender nenhum nem outro Eu não tenho uma opinião formada sobre isso E vou fazer entrevista com a Polícia Rodoviária Federal Pra que eles respondam Porque se eu... opinar a minha opinião Eu vou estar opinando por desconhecimento Eu não tenho conhecimento de fato Que... que aconteceu, que não aconteceu Apenas a gente vê o que... é... comenta o que se ouve falar E o que se ouve falar não é oficial Então... dentro de uma instituição Como a Polícia Rodoviária Federal Tem... é... tem que ser uma coisa certa E... e ver a aversão deles Sobre... essa perseguição com a molecada O porquê... é porque assim... se existe realmente Essa perseguição com caminhoneiros Que tem veículos alterados E como funciona... porquê que não pode usar... é... Xenon... é... luzes diferentes de outras cores Alterar as características originais do veículo É... E... e... essa alteração... ela... é imperceptível praticamente E tem que ser atestada por um engenheiro do Inmetro Não é uma coisa feita nas coxas, caseiro... etc... O porquê eu vou perguntar pra eles... é... eles... vou procurar essas respostas Dentro da Polícia Rodoviária E se existe essa perseguição... se existe... é... o que todo mundo quer saber Porquê que não pode... porquê que pode... porque... é... qual que é a probabilidade Se é perigoso... se dá acidente ou não... etc... Eu vou fazer uma série de perguntas... a respeito de caminhões com características modificadas... é... se existe... algum caminho legal pra isso... se não existe... então vou fazer essas perguntas... Quanto aos flogueiros... é... vou perguntar, né... pra Polícia Rodoviária... se existe mesmo essa perseguição... se eles... é... tomam a máquina dos meninos... se maltratam... se levam pro Conselho Tutelar... se são detidos... o porquê e como... se é verdade isso... se existe essa... é... essa... essa... essa situação... essa vinculação dentro da... da... da instituição... se realmente acontece ou não acontece... O porquê que acontece... se é que acontece... quais os riscos que isso oferece pra... pros adolescentes... que ficam tirando foto de caminhão... quais os riscos que... que tem de... se já houve algum acidente vinculado a isso... é... se a atitude do motorista é... é baseada... é influenciada pelos... pelos flogueiros... vou fazer uma série de perguntas... então a resposta não vai sair da minha boca... vai sair da... da... da boca de quem entende ou de quem... tá envolvido no fato... então a galera aí... os piá aqui... eu sou... particularmente um flogueiro também... porque então vocês veem que eu tiro muito foto de caminhão... coisa... mas dentro de uma segurança... gosto de tirar foto de caminhão bonito... gosto de tirar foto de paisagem... na estrada... agora... o que eu quero saber da polícia... que eu vou perguntar... se existe mesmo... essa percepção... se eles são apreendidos... se são levados pro conselho telar... o porquê... da onde que vem essa lei... se existe uma lei... que proíbe isso... é... como que funciona... o que podem eles fazerem... o que eles não podem fazer... porquê que é proibido... o que que... eles fazem de errado... quais as atitudes... é... incorretas de... da pesada... é... porquê eles são proibidos... ou são perseguidos... segundo eles me falaram... que são perseguidos... então vou saber... vou perguntar... vou correr atrás... tô... quase conseguindo... vou fazer essa entrevista... e vamos ver o que que dá... então não me julguem... não me condenem... tanto... a parte do um... quanto a parte do outro... porque apenas tô fazendo uma... vou tentar fazer uma cobertura... pra ver se encaixa as ideias... e... o princípio de tudo... da minha parte... é a... a segurança de todos... tanto de um que nem do outro... e a... o profissionalismo na estrada... esse... é a minha opinião... o meu objetivo... agora... não quero fazer intrigue... não quero... é... como dizem... é... de desavença ou algo nesse sentido... né... a minha opinião... é a mesma que eu sempre falo... é a segurança... vamos... ouvir o que a polícia tem... a respeito disso... e... o que eles recomendam... o que não pode... o que pode... que vai ser mais interessante... eu vou ser só um articulador da entrevista... e vamos... vamos ver o que que vai acontecer... porque... e... fica aí... mas logo logo vai ser essa entrevista... e a gente vai... tem que respeitar também... o trabalho da polícia rodoviária... porque... como eu digo... sempre tem coisa errada... tudo que é campo... e... mas eles tão ali que é pra segurança de todo mundo... isso... eu tenho quase certeza... agora vamos... quase certeza... não... eu tenho certeza disso... o que eu quero saber... é... por que que existe isso... se realmente acontece ou não acontece... se existe algum canal pra denunciar... se não existe... é... dessa forma aí... falou galera... um abraço... tudo de bom pra vocês... e uma boa sexta-feira... pra vocês... você deve estar me perguntando assim... tá... mas por que essa entrevista... qual o seu interesse... quer se aparecer... quer jogar na mídia... pra quê... não... a gente... toda... a... toda atitude... toda entrevista... ela... ela tem um propósito... certo... o propósito dessa entrevista... dessa conversa... em si... é... orientação... segurança... e profissionalismo... o único objetivo que eu tenho é esse... entendeu... pra esclarecer as dúvidas... sobre direção perigosa... sobre... é... atitudes incorretas... então... o objetivo da entrevista... é simplesmente focado nesse tipo de coisa... sobre a segurança... sobre a... a direção correta... sobre a... a dirigibilidade certa... e sobre a segurança das pessoas... o único objetivo é esse... esclarecimento é pra isso... então não existe nenhum... não é pra nenhum fim de comentários... é... é... maldós... de... de... de ibope... de que seja de... seja lá o que for pra pensar... é... o... o... o intuito... é esclarecimento... pra que se torne... é... público... sobre... atitudes incorretas... sobre dúvida da própria população em si... né... de quem tá no ramo... de quem não tá... uma explicação sobre o que... o fato em si... que não vincula na mídia... tal... o... o... o intuito da entrevista é esse... o único objetivo... sobre esclarecimento... de dúvidas... e... pra... segurança... de ambos os lados... motorista... caminhoneiro... piazada... e tudo mais... a... o intuito da entrevista... do esclarecimento é pra isso... apenas... e não pra provocar um certo... é... discursão... essas coisas eradas... é só... esse o objetivo... valeu galera...